Ora, é uma boa noite. Sabe quem está aí ao seu lado? É o meu amigo, Natanael. Sim, em quem não há falsidade. Sim. Mas uma das melhores coisas em você é que você é um verdadeiro israelita. Em quem não há engano. O que você disse sobre mim? O que é isso? De onde me conhece? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja. Eu já te conhecia antes do Felipe te chamar para vir e ver. Não olhe para ele, olhe para mim. Quando você estava no seu pior momento. E estava sozinha. Não escondas de mim o seu rosto. Eu não escondi de ti o meu rosto. O senhor me vê? Eu vi você. Debaixo da figueira. Mestre.